Maria acordou de madrugada com o barulho de um tiro no escuro. Sentiu que o lençol ao seu redor estava molhado. A cama era uma poça de sangue. De repente, ouviu outro tiro. Alvoroço na casa. Meio por reflexo, Maria tentou se levantar. Foi quando percebeu que não conseguia se mexer. E aquele sangue que estava escorrendo era dela. Naquela madrugada, Maria viveu um filme de horror. Porque depois de passar por tudo isso, constatou que o cara que tentou matá-la era o próprio marido. E ele ainda saiu por aí dizendo que ela era uma louca e que tinha inventado tudo isso por ciúme. Essa é a história que eu vou te contar agora. Aliás, eu acho que você conhece a protagonista. Um jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia e está dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande. Essa Maria é a Maria da Penha. Aquela da Lei Maria da Penha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Maria da Penha Maia Fernandes, cearense de Fortaleza, nascida em 1945. Em 1983, aos 38 anos, ela sofreu duas tentativas de assassinato por parte de Marco Antônio Herédia, seu marido na época. Na primeira vez, levou enquanto dormia um tiro nas costas que a deixou paraplégica. Na segunda, houve uma tentativa de eletrocutá-la no chuveiro. Marco Antônio Herédia foi julgado duas vezes, mas só foi preso 19 anos depois de cometer o crime. Ele ficou apenas dois anos em regime fechado. No intervalo do primeiro para o segundo julgamento, eu escrevi um livro e levei o processo para dentro do livro, mostrando que estava tudo muito limpo. Não houve uma encenação para incriminá-lo. Realmente, ele foi o autor da tentativa de homicídio. E esse livro serviu de apoio, serviu para fazer a denúncia, ser feita uma denúncia no Comitê Interamericano de Direitos Humanos, da OEA. Organização dos Estados Americanos Condena Brasil por Violência Doméstica. Finalmente, em 2006, o Congresso aprovou a Lei 11.340, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha, uma lei que hoje é considerada uma das melhores do mundo no combate à violência doméstica. Porque ela não se conformava de ter sofrido aquelas tentativas de homicídio e aquele homem continuar ali impune, inclusive continuar com as agressões. Então, só quando o caso dela ganhou essa dimensão internacional, é que teve um olhar diferenciado tanto para o caso dela quanto para a situação de violência doméstica no Brasil, que é gravíssimo. O país é o quinto país do mundo que mais mata mulheres por serem mulheres nessas condições que são assassinadas pelos seus companheiros. E daí que veio a lei, que é estar entre as três melhores do mundo para proteger as mulheres. A Lei Maria da Penha, a meu ver, representa um grande avanço, um grande momento de transformação. De janeiro a junho de 2023, foram registrados 8.820 crimes de violência doméstica ou familiar na capital do país. E vale lembrar, segundo os dados mais recentes, o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídios durante o ano de 2023. A Maria da Penha, ela depois fundou o Instituto Maria da Penha e vem lutando por essas mulheres principalmente para promover a prevenção da violência doméstica no país. É promover essa conscientização da sociedade de que é um problema de todos, que quando você ouve uma mulher pedindo socorro, você tem obrigação de chamar a polícia, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, porque você pode estar ali e salvar uma vida. Tolerância zero com a violência contra a mulher é o compromisso básico. Segue o raciocínio. Estamos em 2021. Maria da Penha é, a essas alturas, uma ativista respeitada, que faz um trabalho reconhecido de conscientização a respeito de violência doméstica. E é nesse ano que Marco Antônio Herédia reaparece. Conhecem este senhor? A sua história é no mínimo intrigante. Deputado que recebeu ao gós de Maria da Penha já disse que assédio massageia o ego de mulheres. Nunca fui contra a lei Maria da Penha e, de forma alguma, o fato de receber inesperadamente o indivíduo responsável pelo crime significa que sou contrário, de alguma forma, à lei federal 11.340 e seus efeitos. Permaneço firme e alinhado às minhas convicções e estou com a consciência tranquila. Permaneço firme e alinhado às minhas convicções. Só para você ter uma ideia das convicções do deputado, olha só o comentário que ele postou junto à foto do homem que tentou matar Maria da Penha. Como o maior inimigo desse cara são as feministas, me deu curiosidade de ouvi-lo, sim. Não confio em feministas. Você acredita em coincidências? Acha que, do nada, Marco Antônio Herédia ia aparecer sem avisar na Câmara de Deputados de Santa Catarina o estado mais bolsonarista do Brasil? E ainda ganhar uma foto nas redes sociais de um deputado que se orgulha de ser conservador? Fechado com Bolsonaro? De repente, Herédia virou figurinha carimbada em todos os podcasts da extrema-direita. Olha o que diz o Mais Um Podcast. Novidade sobre caso Maria da Penha com Ricardo Ventura e convidados. Já o podcast O Direito dos Homens mandou essa. Ex-marido de Maria da Penha em um podcast incrível e revelador. No Brasil Paralelo foi assim. Ex-marido de Maria da Penha dá detalhes sobre a noite do primo. Mais uma do Brasil Paralelo. Eles viviam bem, até que ela descobriu as cartas da amante. E, de novo, Brasil Paralelo. Quem atirou em Maria da Penha? Agora, vamos traçar o caminho das pedras. Primeiro, o agressor de Maria da Penha ressurge no epicentro do bolsonarismo, pousando para a foto. Em seguida, vai a um podcast ligado à Jovem Pan. Emissora que é investigada pelo Ministério Público por espalhar fake news e incitar atos antidemocráticos. E, para coroar, o algoz de Maria da Penha vira tema de um documentário da Brasil Paralelo. Uma empresa que quer ser tipo uma Netflix da extrema-direita. Na narrativa existe o fato, né? O que realmente aconteceu. O que tem o documento, o processo, os dados, todas as informações certinhas. E eles, infelizmente, criam conspirações em cima disso que não tem provas de nada. Estando muito bem feito pela Brasil Paralelo, estando muito bem, com uma boa sonoplastia, com um bom audiovisual, com um bom roteiro, com uma boa jornada do herói, com lágrimas, choros, autoridade, enfim, com um bom roteiro, bem feito, eles te vendem o que eles querem te vender. É interessante observar como ele age de maneira teatral. Ele imita, ele fala que... Ele sente dor no ombro, sendo que houve um tiro de raspão no ombro dele. Só fui ferido eu. Ele leva um tiro, acontece todas as situações, e as próprias testemunhas falam que ele não perguntou sobre Maria da Penha. Ele se preocupa com as filhas, ele fala, ah, como estão meus filhos e tal, mas ele não se preocupa com a mulher dele, dando a entender para a própria juíza que julgou isso, que ele já sabia que ela estava morta, que ele achava que ela estava morta. Então, é interessante observar como ele age de uma maneira teatral. Uma mulher que deixa seu nome na história... Ela é Maria da Penha... A Brasil Paralelo se aproveita dessas pessoas que são leigas, gera para elas um conteúdo gratuito, elas entram nesse funil de mail marketing, e começam a consumir até mesmo políticos, que podem fazer aquela realidade paralela se transformar numa realidade real. Me dá a impressão que eles estão querendo acessar um pouco algo que está muito em alta na indústria do entretenimento hoje, que é aquelas bases de fãs de documentários true crime. Então, eles estão misturando ali algumas coisas que estão em voga hoje, experimentando com... Eles estão o tempo todo experimentando com o que funciona, com o que ganha tração, e estão avançando cada vez mais, porque da desconstrução da história canônica brasileira, eles estão passando para a desconstrução de provisões do sistema de justiça brasileiro que a gente pensava que estavam absolutamente consolidados e garantidos. Então, para onde que eles vão na prova, né? Qual vai ser o próximo passo deles? E no próximo episódio... Ninguém vai chegar com um projeto de lei, um projeto Marco Antônio para falsas denúncias, dizendo que Maria da Penha é mentirosa. Oi, aqui é a Roberta Garcia. Você acabou de assistir ao primeiro episódio da série Máquina de Moer Reputações, sobre as estratégias da extrema-direita para atacar a credibilidade de pessoas ligadas às pautas humanitárias. Na série, a gente conta a história dos ataques sofridos por Maria da Penha, pelo educador Paulo Freire e pela vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Não dá para perder. Se você quer assistir aos outros três episódios da série com a história completa, acesse icl.com.br e faça a sua assinatura. Zero risco, hein? Você tem até 15 dias para experimentar a plataforma. Comprando essa semana, você ainda leva presentes muito especiais. Não perde tempo, hein? Vamos nessa! Espero você!